Música Salve galera do Glass Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá, a abertura de todas as carteiras que a gente consegue aqui na delegacia de polícia Beleza galera, vou mostrar as carteiras aqui para vocês tá Que esta é a carteira crachá do sargento né Tem esta verde aqui que é o crachá do tenente Azul crachá do capitão E a carteira mais desejada por todos né Que está vindo aí na temporada também Que é o crachá do detetive, a famosa carteira roxa Que vem em prêmios incríveis aí tá galera E vou explicar para vocês aqui qual que é a ordem aqui dessas carteiras tá Primeiramente para você poder estar pegando essas carteiras que tem que vir na delegacia aqui A maioria que vai dropar é essa daqui tá As vezes você encontra uma dessa e bem raramente mesmo você vai encontrar uma dessa na parte aqui de fora tá Matando os zumbis aqui Aí você vem aqui ó E vai trocar as carteiras com ele tá vendo 10 carteiras dessa verde você é dessa azul aqui ó dessa marronzinha azul A marronzinha você vai conseguir uma verde tá ó vou trocar 10 aqui tá vendo ó Já virou ó 3 verde beleza então a cada 10 dessa dessa daqui você consegue uma verde a cada 10 da verde você consegue uma azul e a cada 10 da azul você consegue uma roxa tá lá no pátio da delegacia onde dropa mais carteiras que você vai fazer nas horas lá vai dropando bastante aqui ó Então dropa essa também e essa tá só as que os dropa lá no pátio da delegacia e você vai juntando e troca por essa essa não dropa em lugar nenhum só na temporada 15 que tá aí por conta que das entregas tá ó os mantimentos que tem a chance tá tendo a chance de tá vindo uma carteira roxa aqui eu mesmo já ganhei duas tá galera então falando isso aqui a gente já fez as trocas tá vamos abrir aqui agora uma de para ver qual que vai ser a premiação aqui de cada uma tá galera a roxa provavelmente é que vale mais a pena né mas eu quero mostrar pra vocês aqui o que vem em cada uma dessas caixas aí beleza não está chegando através deste vídeo já se inscreva seja bem vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza galera então vamos clicar aqui na primeira caixa que é a não tão interessante que o vocês puderem não abrir essa caixa aqui é perfeito tá porque não tem nada de interessante mas só se você está juntando 10 dessa daqui que é facinho de juntar essa marronzinha e trocar por uma verde a partir da verde já começa assim digamos a valer um pouco a pena tá porque pode ter uma modificação de arma tal uma modificação da usa que eu já tenho repetida provavelmente todas as modificações aqui eu já tenho e vem um racha cuca tá é são aleatórias essas essas armas aqui que vem tá porém já começa a valer um pouco mais a pena a partir da caixa verde agora vamos ver aqui a caixa azul tá esses são os prêmios aqui da caixa azul deu vai lembrar que é aleatório tá essas armas aqui pode estar variando junto com os outros itens também tá então a gente ganhou uma placa de aço muito bom uniforme completo da militar que eu não julgo interessante e um carregador aumentado aqui da glock tá modificações este é o local para você conseguir modificações ok uma glock e uma enxéster que o enxéster dá pra gente tá reciclando e ganhando aço 60 por cento de chance com a arma no level máximo da recicladora beleza e a nossa caixa maravilhosa que esplêndida a melhor caixa de todas daqui da delegacia que é a carteira roxa tá então ela sempre vem aqui com quatro armas duas armas muito boas tá é por incrível meu bom tá eu tô precisando de mais uma que a 47 a ficar bem mais feliz tá e uma roupa completa da suat além de vir uma modificação extremamente rara mas no caso aqui de logo uma tábua poderosa tá tábua poderosa meu Deus do céu modificação ativa da da tábua beleza galera então ó comenta aí o que que vocês acharam se vocês preferem se vocês estão aberto é lógico que vocês vão preferir a roxa né galera eu prefiro a roxa eu prefiro a roxa mas aí galera qual que vocês estão abrindo ultimamente estão juntando aí para guardar até a roxa se o que que vocês estão fazendo estão tem bastante modificações já ou não tá pegando bastante modificações aqui nessas caixas beleza decidi trazer esse vídeo aqui para atualizar para vocês aqui mostrando os itens e vou trazer só abrindo carteira roxa também para vocês verem todas as os prêmios que vem aí na carteira roxa beleza então galera se gostou do vídeo não se esqueça da sua avaliação que é muito importante aí para o youtube entregar esse conteúdo para mais pessoas beleza com a meta de 20 mil inscritos então se você ainda não inscrito e tá assistindo o vídeo aí gostou se inscreve aí cara seja muito bem-vindo tamo junto um grande abraço e fui e aí Obrigado.